Rua Timáfra. Eu não tenho jeito absolutamente nenhum para o desenho, mas encomendei hoje a uma empresa de painéis de azulejos o painel com o nome Rua Timáfra, Emílio Silva, nome atribuído por petição de 1.323 pessoas, salou de honra, partiu aos 88 anos e trabalhou no campo até ao fim dos seus dias. A placa, em março, quando o Timáfra faria, se ainda tivesse entre nós 89 anos, será inaugurada, responde à Câmara, dirigida por Basílio Horta e por Rui Pereira, por essa gente, respondam eles ou não respondam. Ou façam como fizeram há 4 anos, quando o Timáfra fez 85 anos e um grupo grande de amigos o quis homenagear, pedimos para usar ali o pequeno fórum do Museu de Odrinhas e mandei um e-mail para a Câmara, foi mandado um e-mail a dizer recebemos o seu e-mail, aguardo-resposta. Passaram 4 anos e nem uma resposta deram, nem uma resposta deram. O que me leva a pensar que aquilo só funciona após amigalhaços, após que não há a passar a escova e que votam neles, etc. Epá, tem estes motivos, penso isso, por causa disto, não é por causa de outras coisas, é por causa disto. Agora, fizemos uma petição para atribuir o nome do Timáfra à rua, mas já foi feito há 7 meses. Há 7 meses, ele estava aí vivo e ia trabalhar com o trator, era uma homenagem para ser feita em vida. E eu, quando ela atingiu 1.323 assinaturas, disse, epá, isto não é preciso mais, aquela gente que está lá na Câmara é inteligente e vai ver que isto é mesmo vontade das pessoas e pronto, vai despachar isto. Pronto, eu ainda tenho estas inocências, ainda tenho estas inocências. E mandei para lá e eles responderam logo no mesmo dia. Acusamos a recepção do presente e-mail, o qual mostrou a nossa melhor atenção. Face ao seu conteúdo, informa-se, vossa excelência, ou mesmo foi remetida ao Gabinete de Gestão e Controle de Atendimento do Gabinete de Apoio ao Ministro e para Diligências. Oportunamente, será informado o respectivo número de processo e registro. Acontece que isto foi a 9 de julho. Do ano passado, claro. Ainda não mandaram nem o número do processo, nem registro. Tantos meses depois, ainda não puderam pôr o numerozinho na carta. Este é o processo tal. Pá, eu, entretanto, o timáforo, infelizmente, já partiu. Mas há uma coisa que eu vos garanto. Em março, vou ver aqui o dia e fica já marcado. Vou ver o dia e fica já marcado. Ora, é sábado 27. No sábado, 27 de março, 15 horas, talvez, 16. Às 16 horas, que é mais, às 16 horas, a placa aqui na rua, com o nome Timáfora, será inaugurada. A Câmara, se quiser responder a isto, responda. Se não quiser, não responda. Já poupou dinheiro, porque eu mandei fazer a placa. Este desenho é feito por mim, não tem jeito nenhum. Mas pronto, eles depois vão na empresa, fazem estas coisas, compõem melhor. A placa já mandei fazer, não diz aqui mentira nenhuma, é um nome atribuído por petição de 1323 pessoas, é um salo de honra, partiu aos 88 anos e trabalhou no campo até ao fim dos seus dias. Se uma pessoa destas não merece ter o nome de rua, quem é que merece? Hã? Não é? É esta a pergunta que eu deixo. O Museu de Aldrinas tem lá pedras, tem uma pedra à entrada, uma lápida, uma... como é que se diz? Um mural. Um mural à entrada, em mármore, onde está o nome do Timáfora, Emílio Silva, que ele se chama. Porquê? Porque ele tudo o que apanhava aqui, quando andava no campo a trabalhar pedras e vestígios, ia ao Museu VAR para ver se aquilo eram coisas do tempo dos romanos ou isso. E muitas dessas peças que estão hoje no museu vão lá e perguntem. Foi o Timáfora e outros Timáforas aqui à volta, mas ele está lá o nome dele, à entrada, vão lá ler. E mesmo assim não responderam. Eu percebo porquê. Porque vêm para aqui, não são de cá. Vêm, sei lá, vêm lá da terra deles, para aqui, para vereadores na Câmara, não é? E depois não sabem estas coisas importantes da terra. Porque deve ser por isso que não respondem. Eu acho que não é por falta de inteligência. Pá, acho eu. Acho eu. Não é, de certeza. Não. Não é. Epá, é... Embora não seja nada inteligente, só responder ou as canoas à escova e etc. Isso não é prova de inteligência. Mas pronto. Ficamos assim. Bom, estão todos convidados. Dia 27 de março, às 16 horas, a placa será inaugurada com o nome Rua Timáfora. A inauguração é feita online. Não venham para aqui porque estamos em tempo de pandemia e não vamos nessas coisas. Será feita online, em direto, pelo Facebook. Portanto, é dia 27 de março, às 4 da tarde, em direto, no Facebook. Portanto, eu vou lá, faço aquilo e ponho em direto. Podem estar a ver. Não venham para aqui. Nem a polícia municipal. Não vale a pena cá virem porque não vai haver ajuntamentos. É só por isso que não vale a pena cá virem. Olha, antes isto estava assim. Mas depois de muito trabalho de Pedro Pinto Remodelações, ficou assim. Hã? Viu a diferença? Então vamos ver mais algumas diferenças. E vai ver como é o Pedro Pinto Remodelações. Antes estava assim. Era o plano pronto. Portanto, assim. E depois ficou assim. Está a ver? Culhados também. Casas de banho. Culhados. Está aqui outra casa de banho. Que estava assim. E ficou assim. Ou então mesmo até um pavimento do seu jardim. Este estava assim. E depois ficou assim. Ou seja, vai ficar. Quando a obra estiver concluída. Essas carrinhas chegam ao local. E ali vai disto. Podem executar todos estes trabalhos. Que a Pedro Pinto Remodelações informou aqui para a Saleia TV. E deixam ali o telefone e também um e-mail. Até final do ano de 2021, a Saleia TV terá exclusivamente publicidade gratuita dedicada às pequenas e médias empresas como forma de ultrapassar esta crise do Covid-19. Faça como a Saleia TV. Ajude a ultrapassar a crise, preferindo a empresa do seu vizinho. Fixe este telefone. Pedro Pinto Remodelações Música 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 Legenda Adriana Zanotto